olá gatonas e gatos tudo bem olha eu aqui o maridinho e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma parede que eu vou instalar um papel de parede que a gatona achou muito bonito me aperreou muito e eu vou colocar pra ela a parede é essa certo vou mostrar como ela está agora e daqui a pouco eu mostro pra vocês como ela vai ficar é o mesmo papel de parede daquela nós compramos agora essa última viagem que fomos agora a caralho nós fomos assistir umas corridas e o papel de parede é fácil de ser aplicado primeiro eu vou ter que retirar o espelho passar uma vassoura para tirar toda a poeira que tiver na parede certo o papel de parede foi 17 reais o metro quadrado e vamos ver como vai ficar vamos ver se a gatona vai gostar do que eu vou fazer pra ela é uma surpresa porque esse papel de parede a gente tem planejado em outro local certo aí ela falou muito aqui da sala da sala eu vou colocar na sala pra ela ok até mais tchau bom dia gatonas e gatos tudo bem olha eu aqui de novo cleide rock maridinho maridinho resolveu fazer duas paredes da sala colocar papel parede que nós fomos a caruaru né pra corrida e arrancadas de carro e moto e corrida de moto e ele achou por bem fazer um l um l todo nesse papel que vocês estão vendo e eu também depois que ele começou agora o trabalho eu estou vendo que realmente realçou mais a casa a sala quando ela estiver toda organizada nós vamos mostrar pra vocês como é a minha sala de visita ok então como sempre maridinho gosta de deixar as coisas bem organizada eu sou mais desorganizada eu sou mais não eu sou desorganizada mas maridinho é o joinha ele tá pedindo joinha viu tô vendo na hora ele tomar o canal olha como ele tá vermelho e branco isso é a corrida vocês acham que cleide rock ia queimar a cutse no no só que entra ver os carros correm moto e não sei o que você tá me levou nada porque não tão no ar condicionado com um bom livro ea tv ligada e ele lá na corrida gente é isso que eu queria mostrar para vocês depois de pronto ele vai mostrar a parede toda né é o l que ele fez quando for fazer os banheiros porque nós temos três banheiros o nosso nós não vamos mexer mas o de só o social o que é de como se chama para funcionários ainda nós vamos dar uma mudar um pouquinho a também a visão porque já são muito tempo que eu tenho esse apartamento também aí eu vou eu acho melhor morar aqui porque é perto de tudo como já falei para vocês aí nós vamos dar uma uma geral aqui para ver se fica bom a gente passar ainda mais uns dois anos por aqui que futuramente temos que ir para um térreo ou uma casa porque aí a gatona já está mais velha e não vai estar andando mais subir e descer essas coisas então um beijo um bom dia para vocês Deus abençoe cada um de vocês um feliz Natal um próximo ano novo eu não estou fazendo muito vídeo porque realmente eu estou perdendo o encanto mas quando eu vejo os depoimento das das amigas dizendo que eu faço muito bem que tirei elas do fundo do poço eu penso que a palavra que eu dei foi para elas aí eu volto a repenso um pouquinho e continuo ok beijos beijos play rock e marido não esqueça do joinha olá voltamos então vocês estão pois que caiu marido maridinho aqui essa é uma parte da parede da entrada da do nosso apartamento ficou dessa maneira então aqui é trabalho de maridinho que aqui a porta voltamos para aquela parede a maior que fez o tipo L olha como ficou o trabalho dele perfeito eu não vou dizer a vocês que sejam que seja um barato os papéis mas pelo menos eu vou passar o que uns três anos sem precisar né pintar né nem trocar que da outra vez que nós tínhamos feito só essa parede ela passou três anos então como agora maridinho fez um tipo L né fez aqui passou para lá fechou essa parede aqui toda aquela que ela onde fica um espelho enorme quase da largura da da sala e aquela outra parte ele já está ali se organizando né para parar por hoje e depois nós vamos continuar quando a nossa sala estiver armada toda limpa nós vamos mostrar para vocês essa é mais um trabalho mais um mimo do meu marido ok marido maravilhoso atencioso que sempre faz alguma coisa para poder fazer feliz muito obrigada a todos vocês beijos olá gato nas e gatos tudo bem olha nós aqui de novo eu e maridinho como vocês estão vendo aqui a porta do banheiro social é um banheiro simples né porque eu vou só modificar esse banheiro e o outro então vocês estão vendo como é a decoração não como é a decoração não o azulejo né porque é um prédio antigo de mais de 30 anos e era desse jeito aqui é o box que é com esses esses enfeitos aqui porque eles banheiro quase ele não é usável só quando aparece alguma visita que vem para esse banheiro mesmo assim nós vamos modificar nós não maridinho para vocês terem uma idéia ainda existe essa tampa olha a cor era branca ficou essa cor porque esse como falei tem mais de 30 anos vocês estão vendo que aqui é o antes de maridinho começar a colocar o papel parede né tem esse balcãozinho com o qual nós colocamos sabonete para lavar as mãos alguma besteira aqui só para dar um um real né e coloca toalha aqui que eu acho inclusive maridinho deve comprar outro eu não sei não então porta toalha daqui e pronto ele termina nesse tamanho eu creio que vai ficar bonito porque o azulejo é aquele imitando o azulejo antigo né é português só quase é o mesmo gráfico da cozinha só que a cor é diferente bom para isso aqui é para iniciar o nosso dia e maridinho já está ali a posto para fazer a sua modificação a sua transformação feliz natal gatonas e gatos beijos e até já bom dia gatonas e gatos tudo bem e olha nós aqui de novo cleide rock maridinho nós estamos aqui para mostrar vocês o banheiro que maridinho colocou o papel de parede como vocês estão vendo está perfeito esse banheiro é para é o ter digamos assim é o segundo banheiro quando vem pessoas nos visitar eles fazem uso desse banheiro o nosso nós não vamos mexer porque ele é todo já organizado e não é com papel de parede é com um azulejo com as coisas que deve ser então é um banheiro pequeno agora nós vamos sair hoje feliz natal né porque hoje é 23 de dezembro nós vamos sair para comprar dois arranjos e para colocar aqui nessa pancadazinha né e deixar vou deixar ele simples porque aqui é mais só para chegar alguma visita alguma pessoa fazer uso então isso aqui é mais um trabalho mas alguma das aventuras do maridinho então feliz natal para todos vocês que deus abençoe cada um de vocês não esqueça de dar o joinha e compartilhar o vídeo da cleide rock beijos